Crie um espaço propício para você fazer muita prática da habilidade que você queira ficar bom. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero trazer essa ideia de que se você quiser ficar bom em alguma coisa e ser pago, ser muito bem pago para fazer bem aquilo, você precisa praticar essa habilidade por muitas e muitas e muitas horas. E para você fazer isso, para você ter todo esse tempo de prática, você precisa criar oportunidades e ambientes para você poder praticar isso por muitas horas. E o bom mesmo é você fazer essa prática ser algo prazeroso para você também. Mas vamos lá, essa ideia aqui eu quero expandir ela, eu quero explicar ela com alguns exemplos. Então vamos começar explicando que essa ideia vem lá do livro Outliers, do Michael Gladwell, aonde ele estudou várias pessoas que são fora de série. Ou seja, que se tornaram muito bom em alguma coisa e saíram da média. É o cara fora de série. Então ele estudou pessoas que foram campeões mundial em algum esporte, ele estudou pessoas que foram muito bem financeiramente, recebiam muito bem pelo trabalho que faziam, ele estudou várias dessas pessoas que são titãs, são ícones em alguma área que escolheram se tornar bom. E aí ele percebeu que essas pessoas, eles ficaram bom nisso porque eles praticaram essa habilidade por muitas e muitas e muitas horas. Na verdade ele dá o número exato. Ele diz que essas pessoas praticaram no mínimo umas 10 mil horas, essa habilidade que eles ficaram tão bons. Porra, Rafa, 10 mil horas é muito tempo. E a verdade é que é muito tempo sim. E a verdade é que isso requer sim uma boa quantidade de esforço. Mas aqui vem uma outra ideia muito importante que é você escolher coisas, escolher atividades para você fazer essas 10 mil horas em coisas que você goste, em alguma coisa que de alguma forma você tenha alguma paixão. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele é músico, ou ele gosta de música, ele gosta de fazer música. E aí, para ele se tornar realmente bom naquilo, em música, ele precisa se dedicar e melhorar as suas habilidades 10 mil horas. Então aqui não é simplesmente praticar. Você tem que praticar essas 10 mil horas, mas você precisa também querer ficar melhor a cada dia. Como assim, Rafa? Bom, basicamente isso se chama prática deliberada. Prática deliberada é quando você pratica aquela habilidade querendo ficar um pouquinho melhor cada vez que você pratica. E eu gosto de trazer essa ideia da prática deliberada como sendo 1% melhor a cada dia. basicamente é o seguinte, você faz aquela atividade, você faz aquela prática buscando ser um pouquinho melhor. Imagina que você queira ser um piloto de Fórmula 1. Pô, legal. Mas para você ser um piloto de Fórmula 1, você vai precisar praticar as habilidades de dirigir um carro de Fórmula 1 por muitas e muitas e muitas horas. Perfeito. Só que, imagina que você seja um Uber ou que você seja um taxista e você pratica dirigir um carro por muitas horas. Porque você passa o dia inteiro dirigindo um carro. Só que, você não vai ficar muito bom dirigindo Fórmula 1 se você dirigir um carro normal sendo um taxista ou sendo um Uber. Então, para você se tornar um cara que corre na Fórmula 1, você vai precisar ter prática usando um carro de Fórmula 1, usando uma pista de corrida, tendo um coach, tendo um técnico, tendo alguém que vai te dar um feedback para poder ir melhorando naquilo. Você vai precisar estudar o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado e ir melhorando com o passar do tempo. E aí, para isso, independente de qual habilidade você queira ficar bom, você vai precisar criar, então, ambientes. Você vai precisar criar ambientes para poder fazer muito dessa prática. Nesse exato momento aqui, eu estou, de uma forma ou outra, praticando uma habilidade que eu quero ficar bom. Então, eu quero ficar muito bom em gravar vídeos no YouTube. Eu quero ficar bom em expressar as minhas ideias através de uma câmera, através de eu me sentar em algum local calmo e dividir essas ideias. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu encontrei aqui um ambiente e encontrei um tempo na minha agenda para poder parar e gravar esse vídeo. E poder ter essa prática. O importante mesmo, se eu quiser ficar muito bom nessa habilidade, é que eu faça essa prática, que eu grave muitos vídeos, mas que eu também melhore ou que eu busque melhorar um pouquinho mais a cada novo vídeo que eu fizer. Ou seja, se eu buscar ficar um pouquinho melhor, ou seja, 1% em cada vídeo, Eu tenho certeza que depois de 10, 20, 50, 100 vídeos gravados, é bem provável que eu esteja muito melhor gravando vídeos, que eu esteja explicando as ideias de forma muito melhor. E eu quero trazer também aqui alguns exemplos de pessoas ou de grupos que são outliers, que são fora de série, que são muito bons naquilo que fazem, e que, ao entender um pouquinho da história deles, você consegue também aplicar um pouco mais na sua vida. E eu sugiro até que você já vá pensando em quais habilidades, ou qual é aquela habilidade mais importante que você quer ficar bom, que você quer se desenvolver. E aí, já comece a pensar como que você pode encontrar um espaço de tempo na sua agenda para fazer isso, e como encontrar também um espaço físico para fazer isso, porque isso aqui é muito importante, que você encontre locais, encontre circunstâncias que permitam que você tenha muitas e muitas e muitas horas de prática. Mas o exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo do Beatles. Então, essa banda, o Beatles, ela é, hoje em dia, mundialmente conhecida. Mas, antigamente, lá no começo da carreira deles, eles não eram muito conhecidos. Eles eram uma banda lá da Inglaterra, de uma cidadezinha bem pequena na Inglaterra, e eles eram uma banda cover. Eles nem eram uma banda que tinha música própria. Eles pegavam música de outras bandas para tocar. E aí, o que acontecia é que, como banda, eles treinavam algumas horas durante a semana, e, de vez em quando, lá no final de semana, eles conseguiam tocar em algum bar ou em alguma casa de festas. E a grande questão é que eles faziam muito poucas horas de prática ao vivo com a plateia. Então, eles faziam lá, talvez, três, quatro horas por semana tocando para uma plateia, trocando para um público que estivesse lá para assistir eles. Perfeito. Então, isso aqui é, muitas vezes, a quantidade de prática com o público ao vivo que uma pessoa, que uma banda normalmente tem. Talvez duas, quatro, seis, talvez oito horas por semana ao vivo. E aí, algumas horas a mais praticando entre eles, com a banda, treinando, né? Mas aí, o que acontece é que essa banda, os Beatles, eles tiveram uma oportunidade de ir lá para Hamburgo, na Alemanha. E eu não tenho aqui os números detalhados. Depois eu vou fazer um outro vídeo contando com mais detalhes essa história e também contando com mais detalhes algumas ideias do livro Outliers. Mas, quando essa banda, os Beatles, foi lá para Hamburgo, na Alemanha, eles tiveram que fazer muito mais prática ao vivo. Como assim, Rafa? O que aconteceu de diferente? Lá na Alemanha, eles tinham que tocar cerca de seis até oito horas por dia ao vivo. Eles tinham que performar, então, de seis a oito horas por dia, talvez aí uns cinco dias por semana. E aí, eles ficaram lá em Hamburgo por alguns anos, três ou quatro anos, e o que aconteceu mesmo é que eles tiveram muitas horas condensadas. Eles fizeram uma baita imersão naquela habilidade. Então, um outro exemplo aqui que eu quero trazer já, que já veio junto aqui, é o exemplo do inglês. Se você vai aprender inglês em uma outra cidade, em uma cidade que só fala inglês, se você sai do país, vai para um outro país, e emerge naquele país, emerge naquela língua, faz muitas e muitas horas de prática com aquela língua, você acaba tendo um aprendizado muito rápido. E aqui, aconteceu isso lá com os Beatles. Então, eles passaram uns três, quatro anos tocando muitas e muitas horas por semana. Então, eles conseguiram multiplicar por quatro, por cinco, o número de horas que eles praticavam e melhoravam. Então, eles tinham que desenvolver muitas habilidades deles. E, quando eles saíram de lá, eles estavam tão afiados, eles estavam tão bons com essas habilidades de cantar, de tocar, de ter repertório, de saber as músicas de cor, que, quando eles voltaram para a Inglaterra, eles já estavam em outro nível. Eles já tinham se tornado o que a gente chama de outliers. Eles já tinham se tornado foras de série. E aí, passou um tempo e eles explodiram. Mas, o que acontece é que a gente não vê, muitas vezes, aquelas horas de prática que eles tiveram que fazer. Então, muitas vezes, parece que a pessoa nasceu ou que a banda nasceu com algum tipo de dom e é por isso que eles são muito bons naquilo que eles fazem. Mas, a verdade é que não. A verdade é que eles tiveram algum tipo de sorte por conseguir essa oportunidade de ir lá para Hamburgo e ter todas essas horas de prática. Mas, eles também tiveram, sim, que passar muito perrengue. Eles também tiveram que se dedicar muitas e muitas horas a essas habilidades e a crescer nessa carreira. Bom, mas agora, então, que eu já dei alguns exemplos de como que os Beatles fizeram para ter tanta prática deliberada dessa habilidade de serem músicos, como que eu uso isso para os vídeos? e, para ser honesto, eu venho falhando muito em relação a isso com os vídeos, eu venho procrastinando muito isso, mas eu estou de volta agora, eu estou voltando a gravar os vídeos e espero cumprir a minha promessa de gravar 180 vídeos. Mas, eu quero trazer aqui algumas ideias bem práticas que você pode usar para poder fazer muita prática e para conseguir criar, então, ambientes para fazer essa grande quantidade de prática na sua vida. E, a primeira ideia é você escolher uma habilidade que você queira ficar bom. Talvez, você queira ser uma pessoa mais saudável e aí, a sua uma habilidade é comer melhor e fazer mais exercícios. Talvez, você queira aprender inglês e a sua uma habilidade que você queira ficar melhor é ouvindo coisas em inglês e lendo coisas em inglês. Talvez, você queira se tornar muito bom falando em público, que nem eu. Então, você precisa praticar essa habilidade de falar em público. Talvez, você queira ser... Bom, eu não sei aqui quais são as suas aspirações. O que você quer ficar bom? Qual que é o ramo de atividade que você queira desenvolver? Mas, primeiro, você define essa habilidade que você quer ficar bom. Se você quer ser um músico muito bom, você precisa praticar essas habilidades para ficar muito bom. E, música, se você quiser... Bom, vamos lá. Então, você já entendeu a ideia. Agora, depois, você precisa definir um período do tempo do seu dia para você treinar e praticar essas habilidades. Então, escolhe uma hora por dia. Talvez, duas horas por dia para você separar e conseguir praticar essa habilidade. E, talvez, você precise reorganizar um pouquinho a sua agenda. Talvez, você precise parar de fazer alguma coisa que você goste de fazer para encontrar o tempo para se dedicar a essa habilidade. Eu não sei o que você precisa abrir mão, talvez. Talvez, um pouco menos de Netflix. Talvez, um pouco menos de Instagram. Mas, basicamente, você precisa encontrar blocos de tempo para você poder treinar e praticar essas habilidades. Bem, agora, eu estou gravando esse vídeo. E eu precisei encontrar um tempo no meu dia para parar o que eu estava fazendo para me sentar aqui e conseguir gravar esse vídeo. E é, basicamente, isso que você vai precisar fazer para praticar por muitas e muitas horas as habilidades que você queira ficar realmente bom. Depois disso, uma dica que é importante para você parar de procrastinar é você quebrar essa prática em etapas bem menores. Como assim, Rafa? Vamos lá. Vamos trazer esse exemplo do vídeo mais uma vez. Para que eu possa gravar esse vídeo, eu precisei aqui fazer um pouco de algumas anotações. Então, antes de gravar, eu disse Perfeito! Antes de eu gravar, eu preciso anotar algumas ideias. Anotar um roteiro. E aí, esse aqui foi uma micro-tarefa antes de eu gravar o vídeo. Então, encontra quais que são essas micro-tarefas que você pode fazer antes do vídeo. Por quê? Porque aí não fica tão pesado. Você faz as coisas aos poucos e aí você vai criando um momento. Rafa, que negócio é esse de momento? Momento é quando você começa a fazer uma coisa e você faz aquilo bem pouquinho. Só que, como você já começou a fazer aquilo, fica muito mais fácil de você continuar fazendo. Imagina aqui um carro começou a andar. Depois que esse carro começou a andar, ele nem precisa fazer mais muita força que ele vai continuar andando. Então, basicamente é isso. Então, você faz coisas pequenas no começo. Você faz coisas fáceis de fazer para que você comece a fazer aquilo e aquilo se torne mais natural de continuar fazendo. E, por fim, a última dica aqui é que você simplesmente vá lá e faz. Simplesmente vá lá e faz. E, se preciso for, você vá lá e faz de novo. E você recomeça quantas vezes forem necessárias. Como assim, Rafa? Vamos lá. Vamos trazer aqui, mais uma vez, o exemplo do vídeo. Bem, agora eu estou retomando essa habilidade de gravar vídeos. Agora, nesse exato momento, eu estou gravando esse primeiro novo vídeo. Por que primeiro novo vídeo? Porque eu já comecei e recomecei essas minhas fases de gravar vídeos várias e várias e várias vezes. E aí, o que acontece? Teve momentos que eu fiz muitos vídeos. Teve momentos que eu parei de fazer esses vídeos. Mas aí, se por algum motivo você começar a praticar a habilidade que você quer ficar bom, mas depois por algum motivo parar, por causa de algumas circunstâncias, você simplesmente decide que você pode recomeçar a qualquer momento. Então, se você começou a aprender inglês e você, por algum motivo, não conseguiu dar continuidade, você sabe que você pode recomeçar aquilo a qualquer momento. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Eu sei que ele ficou um pouquinho maior do que ele poderia ser, mas eu trouxe aqui o máximo de exemplos, o máximo de histórias que eu conseguia me lembrar ou de histórias da minha própria vida, porque, na medida do possível, eu quero me tornar um exemplo de todas essas ideias que eu estou dividindo aqui com vocês. E eu estou de volta. Eu estou de volta gravando vídeos com bastante frequência e eu tenho uma meta aí de gravar 180 vídeos. Essa meta era para acontecer até o final de dezembro de 2019, mas isso vai acontecer aí pelos próximos meses, entrando em 2020. Mas é isso aí. Isso faz parte do show e o importante mesmo é que eu estou de volta, eu estou recomeçando essa habilidade e você também pode fazer isso com a habilidade que você queira ficar bom. Se você quer ficar bom fazendo investimentos, excelente! Vai lá e faz! E pratica! E pratica! E aí, eu estou aqui pegando continuidade, tá? Então esse vídeo vai ficar um pouquinho maior. E aí o que acontece é que muitas vezes é difícil a gente criar esse ambiente de prática. Vamos trazer aqui o exemplo dos investimentos em imóveis, que era o assunto base aqui do canal. Nos investimentos em imóveis, a grande verdade é que eu não consegui fazer prática deliberada por tantas horas como eu gostaria. E aí eu acabei mudando o assunto do canal exatamente por causa disso. Porque eu gostaria de ser, eu gosto de ser um instrutor, um ajudante que está no mercado atuando. E se eu não estou atuando atualmente como investidor imobiliário, se eu não estou fazendo essa prática deliberada, me tornando melhor nisso, a cada momento, eu prefiro mudar o assunto que eu ensino e falar de assuntos aonde eu tenha vivência maior, aonde eu tenha mais vivência. Mas é isso então. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário. Se você tem dificuldade em criar um ambiente para fazer muita prática, acredita que isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo e o importante mesmo é você pensar, botar a sua cabeça para pensar em como que eu posso desenvolver isso. Como que eu posso encontrar um tempo, encontrar circunstâncias para poder fazer muita prática dessa habilidade que eu queira ficar bom. Deixa eu dar aqui um outro exemplo antes de eu finalizar realmente o vídeo. Então, basicamente, eu tenho uma outra habilidade que eu quero ficar muito bom também. Essa aqui, de gravar vídeos, de me tornar novamente um youtuber que faço vídeos com alta frequência, essa é uma habilidade que está no topo da minha lista e vocês vão ver isso acontecendo nos próximos semanas, nos próximos meses. Mas tem uma outra habilidade que é a de fazer hipnose de palco, de fazer hipnose de entretenimento. Essa é uma área de atuação que eu já venho atuando há um tempo, que eu já venho me desenvolvendo, mas, para que eu me torne muito bom nisso, para que eu seja um hipnotista de palco muito bom no que faço, eu preciso praticar essa habilidade por muitas e muitas e muitas horas. Então, eu preciso encontrar circunstâncias de como fazer isso. E eu tenho aqui algumas ideias já na minha mente e nos meus cadernos de anotação, mas, isso também está no meu processo. E aí, eu preciso encontrar formas de praticar essa habilidade. Então, primeiro, eu preciso de pessoas para eu hipnotizar e eu também preciso ir lá e fazer acontecer. Bom, mas, no mais é isso, eu só queria dar esse último exemplo e, eu realmente espero que você esteja pensando em como que você pode fazer isso na sua vida, nas habilidades que são importantes para você. no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço!